O fuzido, gente, para ser filtra de linha, precisa ter um fuzido, tá? Ele está escrito aqui, não sei se dá para ver. Vamos ver se a minha câmera consegue aqui. Ah, tem que ter um fuzido, tá? Ah lá, 10 apéres. 10 apéres o fuzido. Deve ter de novo os apéres aí no mercado. A gente pegou um de exemplo aqui. Mas aí, quando ele é o fio de energia, ele é automaticamente distribuído, entendeu? Então, não faça os equipamentos que estão ligados aqui. Não é estrago que está ligado nele. Isso, é um protetor igual esse, só que só nesse central, ele se ligou aqui. Como maneiro isso. Esse meja vinha aqui é uma... E esse aqui não só tem um número de confortos. É, um espírito. Esse custa 64. Eu não entendi também, você sabia? É, não deu para entender. Esse aqui é só um grande, ó. Você exame? Então, você tem que tomar cuidado. Então, você tem que tomar 64, esse protege, esse tipo de... Pois é. Você levanta a coisa para enxergar, que eu já não entendi, né? Agora, esse negócio aqui, gente, tem vários formatos, né? A gente pegou um bonitinho aqui. É, o modernoso. É porcaria que nem todos os outros. Por quê? Porque é um perigo. Primeiro, isso aqui é só um beijamim. Todos aqueles que você tem três que ligam. Vai lá, Liana, tomada, tem três coisas aqui. Agora, isso aqui ele sozinho pode colocar fogo na casa. Como assim? Vai lá, Liana, torcedor. Se você colocar aqui um pouco mais do que a potência do equipamento que você vai usar aqui, você vai aquecer esse beijão. Ah, você foi em... Tchau.